Tá mandando baixar o comércio Mandando baixar o comércio aqui Mandando baixar as portas do comércio aqui no centro da rua A IPM hein galera Aqui no centro de Canindé Aqui no centro de Canindé galera Mandando baixar todas as portas As mulheres policial estão secando os pneus Caraca viu, sério viu Pronto, tá bom Tá furando Quem é que você pode fazer isso? Ai mandou pra mim lá, manda Quem é que você pode fazer isso? Vamos pra cá olhar aqui Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.